Olá, seguimores! Tudo bem? Boa noite! Porque está de noite? Bom, pessoal, estou aqui gravando esse vídeo para vocês para dizer que o vídeo de hoje vai ser bem diferente. É isso mesmo, bem diferente. Aqui no nosso canal, pessoal, meu e da Sofia, a gente nunca gravou um vídeo fazendo um desafio diferente. E o desafio de hoje vai ser eu e a Sofia este aqui do meu lado. Vem sofrer para cá, para o pessoal te ver. O que é o goleiro da mamãe? Que coisa gostosa! Medita você, mamãe! Bom, pessoal, hoje eu e a Sofia vamos gravar um vídeo fazendo um desafio e dormir na hora. Sofia, fala você. No sofá! Aqui no sofá, pessoal, meu Deus do céu. A mamãe ficou maluca. Será que vai ser legal, Sofia? Vai ser muito! Pessoal, a gente não sabe como que vai ser. Se vai ser legal, se vai ser ruim. Porque, assim, dormir no sofá não é tão legal, né, pessoal? O legal é dormir na nossa caminha, né? Confortável, aquele travesseiro macio, aquele colchão super, ultra, mega bom de dormir, né? Mas, pessoal, para fazer um vídeo legal para vocês, eu e a Sofia vinhamos aqui através desse vídeo para poder dormir no sofá e fazer esse desafio para vocês. Espero que a gente consiga dormir e acordar amanhã intactas. Bom, a Sofia é criança, ela vai dormir bem aí a noite toda, mas... Bom, pessoal, mas é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Assista ele todinho até o final. Não esquece de deixar o like de vocês para o YouTube saber que vocês estão gostando de todos os nossos vídeos. E, pessoal, já se inscreve no nosso canal aqui embaixo, ó. Aí, para as escritas, inscreva-se de vermelho. Já se inscreve aí embaixo. Estou deixando aqui também um exemplo em tela para vocês. E segue também a gente no Instagram, arroba Sofia Cerqueira e Mamãe. Vou voltar a gravar para vocês daqui a pouquinho, porque eu vou pegar o ex-dedão, coberta, franceiro, enfim. Mas vou gravar tudo para vocês. Eu ia assistir filme, já vou me botar aqui na televisão para a gente ver também o filme. Não é, Sofia? Comendo algumas besteirinhas. E, pessoal, ai, estou com meu coração apertado, porque não é fácil dormir no sofá. Pessoal, aqui no sofá ele tem um meio que fica direto no meu bumbum, então dói. Dói muito, pessoal. Isso está madeira, sei lá o que é. Ai, meu Deus do céu. Então pode desistir, pessoal. Acho que eu vou desistir. Posso desistir, Sofia? Não, não posso desistir, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, pessoal. Então, por enquanto, roda a vinheta. E aí E aí E aí Não sei, vamos perguntar para ele? Acho que é maçã É porque acho que maçã é muito saudável, não é? Vamos pedir para o papai trouxe para a gente? Vamos Papai, traz as nossas brincadeiras Quer dizer, nossas guloseimas, né? Nossa guloseimas Meninas, acorda Hum, toma, qual o que você quer, Sofia? Então toma isso para você, esse para mim Hum, biscoitinho, mas o que é Sofia? Hum, balacine, M&M, uuuh Agora vamos escolher o nosso fio para poder a gente comer tudo isso aqui, né Sofia? É Então vamos escolher o nosso fio Então vamos escolher o nosso fio para poder a gente comer tudo isso aqui, né? Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau